Olá, quero convidar você a participar, a estar conosco hoje à noite, a partir das 8 da noite, no canal de Brasília, no IETS, conversando, interagindo com a Regina Vilela. Agora, prepare-se, será uma conversa agradável, bem-humorada, tratando de assuntos relativos aos conservadores, falando de fé, falando de resiliência e, principalmente, mostrando o momento que vive o conservadorismo em nosso país. Como eu sempre digo, e vocês escutarão no recado a seguir da Regina Vilela, os conservadores saíram do armário e hoje são a força dominante dentro da cena política nacional. Escute o recado da Regina Vilela para você. E aí, pessoal, beleza? Nessa sexta-feira, dia 7, às 8 da noite, eu vou estar no JETS, no canal de Brasília, com o Alfredo Bessol. Ele me chamou e a gente vai debater sobre conservadorismo. Eu só sei dizer uma coisa, brasileiro é conservador, a gente é um amontoado na direita, e agora que a gente mostrou a cara e saiu do armário... É para incomodar mesmo. Esse lugar é nosso. Beijo grande e eu espero vocês lá. Tá combinado? A gente se encontra hoje, às 8 da noite, no JETS. Deixe o Jornal Nacional para os trouxas e venha ser feliz com a gente. Até lá.